Um abraço. Bom dia, irmãos. Olha o cuscuz fazendo efeito aí. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Peço que os irmãos abram as Bíblias. Carta de Paulo aos Gálatas. O tema anual da nossa igreja é Trindade. Qual que é o tema? O tema é Santidade ao Senhor. E nesse mês nós separamos como tema Santidade e Serviço. E hoje especificamente nós vamos trabalhar Serviço como Expressão do Amor. Então, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. O sermão está baseado aqui do verso 13 até o 26. Mas veja que no verso 13, a primeira palavra aí é por quê. Então, Paulo está retomando o assunto que ele tratou na parte anterior. Então, e por isso, só para a gente manter o texto aí no fundo das nossas cabeças, eu vou ler do começo do capítulo 5 de Paulo até o capítulo 6, verso 10. Que é basicamente aí o argumento de Paulo, tá? Porque a gente vai voltar também em alguns pedacinhos aí do capítulo 6. Então, escute com atenção, escute com fé. Gálatas, capítulo 5. Diz assim. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Vós corriês bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento levé da toda massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos ler o verso 16 todos juntos? Vamos lá, um, dois, três. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-os aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para adorarmos o Senhor em liberdade no Espírito, Deus. Peço agora por esse momento, Deus. Nós, os que ficamos aqui, parece que a gente precisa mais de palavras do que as crianças, Deus. Parece que a gente é mais lento em obedecer a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a aplicar a Palavra no nosso coração. Que o Senhor não permita que eu atrapalhe a clareza da Tua Palavra, Senhor. Que eu diminui somente que o Senhor Jesus possa brilhar hoje aqui. Que eu lhe peça em nome de Jesus. Amém. No dia 5 de dezembro de 1914, o explorador britânico Ernest Shackleton e a sua tripulação partiram de uma pequena ilha que fica logo abaixo aqui da América do Sul, em direção à Antártida, a bordo do navio Endurance, que é resistência em inglês. Shackleton havia organizado a Expedição Imperial Transantártica. E o objetivo dessa expedição era cruzar o continente Antártico pela primeira vez por terra, passando ali pelo Polo Sul. Era uma travessia de cerca de 3 mil quilômetros a pé. Era uma meta ousada, ambiciosa. Porque, além de suportarem o óbvio frio paralisante, que poderia chegar a 50 graus negativos ou mais, dependendo da época que eles estivessem e de onde também eles estariam ali na Antártida, eles enfrentariam tempestades violentas de neve e vendavais com ventos de 100 a 150 quilômetros por hora. Além do ar seco antártico. Chuva lá é raríssimo. Tipo aqui em Brasília. Antártida é o maior deserto frio do mundo. Mas Shackleton era experiente. Aquela era a sua terceira expedição para a Antártida. Além disso, ele era um lider nato. Todos reconheciam isso. Ele era considerado um herói do Império Britânico. E o navio que os levaria até lá, o resistência, era um dos mais fortes e robustos já construídos. Ele seria capaz de quebrar as banquisas, ou seja, as placas de gelo que se formam nos oceanos polares, para que pudessem chegar até uma baía ali no continente Antártico, onde eles desembarcariam e seguiriam a jornada por terra. O navio também estava repleto, cheio de suprimentos, mais do que o suficiente para terminarem a jornada. E também estava equipado com três barcos salva-vidas. A tripulação da expedição era composta de maquinistas, navegador, marceneiro, cozinheiro, meteorologista, biólogo, médicos, fotógrafo, além dos marinheiros ali responsáveis pela operação e manutenção do navio. Ao todo, 28 homens, cada um com a sua própria história de vida, personalidades diferentes, habilidades específicas para alcançarem o objetivo. E aí, por cerca de um mês, eles conseguiram navegar de forma tranquila. Todos ali cumpriam as suas tarefas e o navio realmente se demonstrando forte, quebrando, abrindo, atravessando as banquisas. No entanto, como você já esperava, cerca de um mês e meio depois da partida, eles chegaram num banco de gelo muito espesso. Só que era feito de um gelo mole, que cercou o navio como se fosse um creme, de modo que o navio ficou atolado naquele negócio, mal conseguindo se movimentar. Até que então, depois de seis dias frios e nublados, aquele gelo molenga se transformou num bloco compacto em torno do navio e em todas as direções, até onde a vista alcançava. Durante três horas, eles tentaram ali, o navio usou toda a sua força contra o gelo, mas não conseguiu se mover um centímetro. A resistência estava oficialmente encalhado a apenas 95 quilômetros do seu destino e a cerca de 1.900 quilômetros do posto avançado mais próximo que se conhecia da humanidade. Paulo escreveu essa carta aqui às igrejas da Galáxia porque ficou sabendo que aqueles irmãos estavam enfrentando duas ameaças, que estavam meio que conectadas. A primeira era uma ameaça externa à igreja, era de um grupo de judeus cristãos que saíram de Jerusalém, ou seja, de judeus que havia, em tese, crido no Senhor Jesus como salvador. E esse grupo entendia que, além de crer em Jesus, para que alguém pudesse ser, de fato, aceito por Deus e viver uma vida que agrada a Deus, essa pessoa deveria se submeter às exigências da lei de Moisés, especialmente no que concerne à circuncisão, ao calendário religioso, que é você guardar determinados dias sagrados, e a dieta religiosa. Você só podia comer alguns alimentos, determinados alimentos, sendo que outros são proibidos, eram impuros. Esses eram os judaizantes. Pelo que a gente tira da carta aos gálatas, os judaizantes estavam passando nas comunidades cuja maioria não era judia, ou seja, nas igrejas gentílicas que Paulo plantou ali na região da Galáxia, e eles estavam pregando, ensinando essas coisas, e, aparentemente, conseguindo certa adesão aos seus ensinos. Além disso, acusavam Paulo de ser um apóstolo de segunda categoria, que estava pregando um evangelho inferior, um evangelho incompleto, por afirmar que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E alegando que, na verdade, eles é que tinham o verdadeiro evangelho, porque eles vieram lá da igreja de Jerusalém. Essa era a ameaça, então, que vinha de fora, uma ameaça externa à igreja. Legalismo pregado pelos judaizantes. Mas aqueles irmãos gálatas também tinham que combater uma ameaça interna à igreja. Havia conflitos na igreja, graves problemas de relacionamento, de modo que Paulo chega a dizer, de forma hiperbólica e exagerada, que eles estavam se mordendo e devorando uns aos outros. E, pelo que Paulo fala e escreve nessa carta aqui, esses conflitos entre os membros nada mais eram do que a expressão de uma tendência à licenciosidade. Ou seja, é você usar a sua liberdade para satisfazer todo e qualquer desejo, em detrimento da ética, contrário ao respeito, decência, conveniência, até mesmo em prejuízo ao próximo. Então, nós temos essas duas ameaças aí, a do legalismo e a da licenciosidade. Os gálatas, então, estavam sendo seduzidos pela pregação dos judaizantes, porque o discurso dos judaizantes envolvia, primeiro, mostrar que era necessário aceitar a circuncisão para ser totalmente aceito por Deus, fazer parte do povo de Deus, porque estava escrito na lei de Deus, mostrar, em segundo lugar, que o meio para solucionar a licenciosidade, para derrotar o pecado e viver uma vida santa, era assumir um estilo de vida judaico, observando a lei mosaica, porque foi Deus quem revelou essa lei. E para que a mensagem deles ganhasse validade, legitimidade, minavam a autoridade do apóstolo Paulo. Por isso, no começo da carta e até o capítulo 2, Paulo passa uma boa parte contando a sua biografia, como ele foi chamado para ser apóstolo. Depois, nos capítulos 3 e 4, basicamente, ele fala sobre a justificação pela fé. Ou seja, nós somos aceitos por Deus de forma definitiva somente pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência ou submissão à lei de Deus. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, não é por obras, não é por mérito próprio, é pela fé, pela confiança na obra, nos méritos de Cristo. E aí Paulo vai explicar que a lei de Deus não tinha o propósito de trazer salvação pela obediência. A lei serviu para revelar e ressaltar o pecado. De maneira que, quando eu olho para a boa lei de Deus, eu percebo o alto padrão de santidade que Deus exige. E aí eu penso comigo mesmo. Eu não consigo cumprir isso aqui. A minha performance moral está muito aquém. Na verdade, eu estou desobedecendo isso aqui e muito. Eu preciso que Deus me perdoe. Eu preciso que Deus me ajude. Eu preciso que Deus seja propício a mim, pecador. A lei de Deus, portanto, revela a vontade de Deus, sim. Mas ela tem dois propósitos. Um negativo, que é de mostrar que a pessoa é pecadora e que ela não consegue se salvar. E um positivo de conduzir esse pecador, consciente da sua incapacidade, conduzir esse pecador até Cristo, para que ele seja salvo pela fé. Ou seja, a lei mostra que o caminho para a salvação não é pela obediência a ela, mas pelo inevitável caminho da fé. Paulo diz isso em Gálatas 3, 24, dizendo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E essa palavrinha aí, aio, lá no grego, é a palavra pedagogo. Só que pedagogo, na época de Paulo, não tinha uma função de ensino formal. Era mais uma função de guardião. Geralmente, era um escravo designado ali para supervisionar, proteger e disciplinar a criança, o filho, a filha de um senhor. Aonde a criança ia, o pedagogo iria. Aonde a criança deveria ir, o pedagogo levava. Aonde a criança ficava, o pedagogo ficava. Se a criança desobedecesse, o pedagogo disciplinava. O ponto é que a criança estava sob o domínio do pedagogo. Ela estava presa ao pedagogo. Mas quando ela atingia a maioridade, ela adquiria responsabilidade, o pedagogo não era mais necessário. A criança, agora adulta, estava livre. De acordo com o apóstolo Paulo, a lei teve essa função pedagógica. Ela serviu para supervisionar, proteger, disciplinar o povo de Deus na sua infância, recusando-se a nos soltar. Nós estávamos sob o domínio da lei. Nós estávamos presos à lei nesse sentido. Até ela nos entregar diretamente a Cristo para que fôssemos aceitos por Deus pela fé. E uma vez que nós fomos recebidos por Deus pela fé, nós estamos livres da lei nesse sentido. Salvação nunca foi pela obediência à lei. Sempre foi pela fé. Para o povo da antiga aliança, pela fé no Salvador que viria. E que estava prefigurado, que estava representado ali em todas aquelas cerimônias religiosas da lei. Para o povo da nova aliança, pela fé no Salvador, que veio e cumpriu tudo o que a lei exigia. Mas, agora, que eu estou em Cristo, como que eu continuo essa caminhada? O que eu faço para ser santo? O que eu faço para viver uma vida que agrada a Deus? Será que é voltando para a lei? Será que é voltando para o pedagogo, tentando me santificar pela obediência, pelos meus esforços, pelos meus méritos, me submetendo a regras, a cerimônias religiosas? Ou será que, agora, que eu estou livre da lei, livre do pedagogo, eu posso viver como eu quiser, eu posso usar e abusar da minha liberdade em Cristo, sem parâmetro nenhum, sem responsabilidade nenhuma? Eu posso viver licenciosamente, desregradamente? A lei de Deus não tem mais nenhuma utilidade para mim? É isso que Paulo começa a tratar no capítulo 5. E aí, no texto que a gente leu, ele vai nos ensinar que nós usamos a nossa liberdade que foi conquistada por Cristo. Como nós usamos essa nossa liberdade que foi conquistada por Cristo? Ele vai mostrar que, ao invés de cairmos no extremo do legalismo, ou então no extremo da licenciosidade, Paulo vai ensinar que a vida cristã, que a santidade é comprovada pelo serviço mútuo, amoroso, movido pelo Espírito Santo. São três realidades que caracterizam a vida cristã. O amor, o serviço aos outros, e o Espírito. Esses três elementos aparecem por todas as exaltações de Paulo aí do verso 13, capítulo 5 até 6, 10. Como que? Estruturando, costurando, permeando tudo que ele fala nessa sessão aí. E aí, para ficar didático, eu dividi aqui nesses três pontos. Ele fala aí no verso 13, fossem chamados, chamados à liberdade. Essa liberdade envolve o quê? Então, nós somos chamados a obedecer a lei do amor, somos chamados a servir uns aos outros, e somos chamados a andar no Espírito. Esses três pontos. Então, primeiro, somos chamados a obedecer a lei do amor. Versos 13 a 15 do capítulo 5, por favor, todos juntos, vamos lá. Um, dois, três. Vamos retornar lá para a nossa aventura na Antártida. Depois que o navio ficou encalhado lá no banco de gelo, aqueles homens ficaram nove meses presos no navio à deriva, esperando que o campo de gelo se quebrasse, tentando, vez ou outra, cortar um caminho com serras, pás, picaretas. Mas, durante esse tempo, o navio vinha sendo esmagado pela pressão de 10 milhões de toneladas de gelo. A madeira do casco se partia como se fosse um tiro de canhão, até que, finalmente, eles tiveram que abandonar o Resistência. Eles montaram um acampamento ali perto. Fazia quase um ano que eles haviam tido o último contato com a civilização. Ninguém no mundo exterior sabia que eles estavam em dificuldade. Muito menos onde é que eles estavam. Eles não tinham ali um transmissor de rádio com o qual eles pudessem usar e pedir socorro. Não tinha helicóptero. Não tinha veículos a motor capazes de se deslocar pelo gelo, pela neve. Muito menos aviões que seriam capazes de conseguir voar naquelas condições ali. 28 homens isolados na brancura, na vastidão gelada, tendo que enfrentar condições apavorantes, desde o frio inacreditável até a escassez de comida, passando pela instabilidade traiçoeira das banquisas que poderiam simplesmente rachar a qualquer momento embaixo deles, passando por ataques de leopardos marinhos, uma espécie de foca anabolizada, nervosona. Essas eram dificuldades enormes, mas havia um problema mais grave. Alfred Lansing, o autor do livro A Incrível Viagem de Shackleton, escreveu o seguinte. Shackleton permanecia extremamente atento aos criadores de problema em potencial que poderiam afetar a unidade do grupo. Ele achava que, se surgisse um desentendimento, a totalidade do grupo não conseguiria produzir aquela quantidade adicional de energia que poderia representar, no momento de crise, a diferença entre a sobrevivência e o fracasso. Além de ter que se preocupar de tomar decisões em proteger aqueles homens das ameaças tenebrosas da Antártida, Shackleton precisaria combater inimizades, discussões, brigas que poderiam ocorrer entre pessoas que estavam naquelas condições extremas. Se houvesse dissensões, conflitos tais que rompessem a unidade daquele grupo, a sobrevivência de todos estaria comprometida. A linguagem de Paulo aqui, irmãos, é dura. Ele diz que aqueles irmãos daquelas igrejas estavam tendo um comportamento bestial, mordendo e se devorando uns aos outros como animais selvagens, lutando ferozmente, um tentando aniquilar o outro. Irmãos, a igreja sempre enfrentou ameaças externas e sempre vai enfrentar, sejam heresias, enganos, doutrinas falsas, perseguições. São ameaças tenebrosas, que não são fáceis de lidar. Mas, quando uma igreja firme, unida, passa por essas provações, ela sai mais forte. Ela cresce. No entanto, quando a ameaça é interna à igreja, quando há problemas de relacionamento entre os membros, pessoas contra pessoas, famílias contra as famílias, quando há dissensões, conflitos tais que rompem a unidade de uma igreja local, a sobrevivência daquela comunidade fica comprometida. Felipe Reichen, um comentarista da Carta aos Gálatas, diz o seguinte, conflito na igreja é uma espécie de suicídio espiritual. O pecado é sempre autodestrutivo e o pecado da divisão inevitavelmente leva à destruição da igreja, o que significa a morte do testemunho e companheirismo cristão. É triste quando a gente escuta, sabendo que uma igreja tal rachou por brigas, por desentendimentos, por facções. Se Deus não agir milagrosamente ali, se não houver arrependimento, podem levar anos para que uma igreja, nessas condições, possa ser restaurada. E aí a gente sabe, algumas vezes tem que eleger nova liderança, tem que vir outro pastor, fazer todo o trabalho de restauração, de cura, de perdão, até de evangelismo. E isso leva tempo. Conflito de visão na igreja é uma tragédia para o testemunho cristão. Isso porque Jesus fala o seguinte, em João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, e vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. O que é o amor? O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13. Se havia inimizades, discórdias, dissensões ali na igreja da Galáxia, obviamente faltava amor. E aí Paulo disse que essa falta de amor era porque os gálatas estavam usando a liberdade em Cristo para dar ocasião, para dar oportunidade à carne. E o termo carne aqui tem um sentido muito específico na teologia paulina. Aqui Paulo usa para descrever o ser humano em seu estado de pecado e depravação. Refere-se a tudo que é pecaminoso no homem. é aquele elemento egoísta, autocentrado, que rejeita a Deus e as coisas de Deus, que se rebela contra Deus, que deseja, pratica e tem prazer em tudo aquilo que é contrário a Deus. E esse é um elemento que está presente em todos nós por causa do pecado de Adão. Nós somos seres caídos. Mas o poder da carne, o poder do pecado no incrédulo é diferente no cristão. Paulo vai ensinar que o incrédulo está totalmente subjugado pelo poder da carne, pelo domínio da carne. Ele não consegue sair dessa condição por ele mesmo. Paulo diz que nem a lei de Deus consegue salvá-lo. Paulo diz que o pecado é tão enganoso, é tão maligno, que quando eu, incrédulo, me deparo com a boa lei de Deus, o pecado desperta em mim toda sorte de concupiscência, de desejos pecaminosos, desperta a vontade de desobedecer. Eu quero pecar mais. Quem tem filho deve saber que é assim. Eu não sei você, mas lá em casa acontece. Você percebe que a criança vai fazer algo errado. Ou então, alguma coisa perigosa. Aí você fala, não faça isso. O que ela faz? Lá em casa ninguém fala assim, claro, papai. Eu entendo perfeitamente que a sua ordem é para me educar e me proteger. Infelizmente não é assim. O que acontece? Isso também quando a ordem não é seguida por uma saraivada de perguntas de por que não pode fazer aquilo. Mas o que a criança faz? Ela vai lá e desobedece. Ainda que seja um pouquinho, sabe, testando o limite. Então pega nesse copo. Olha a criança. É desse jeito. O incrédulo, portanto, está totalmente sob o domínio do poder da carne. Mas, no cristão, esse poder foi drasticamente enfraquecido. Paulo vai ensinar, especialmente em Romanos, que a morte e ressurreição de Cristo nos libertou do pecado. Quebrou o poder do pecado na nossa vida. De modo que, agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 5, 22. Ao invés de sermos rebeldes contra Deus, podemos viver para Deus. A carne sofreu um duro golpe com a morte e ressurreição de Cristo, mas ainda é ativa em nós. Como diz aquela frase atribuída a Lutero. Se não me engano, foi o pastor Reginaldo que mencionou na nossa conferência. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Por isso é possível, sim, que o cristão ainda use essa liberdade para dar ocasião, para dar oportunidade à carne. É possível ainda querermos nos sujeitar ao domínio do pecado e era isso que os gálatas estavam fazendo. Então, para reorientar o coração dos gálatas, Paulo diz, sede servos uns dos outros pelo amor. Por quê? Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber? Exatamente. Um, dois, três. Amarás? Espero que você esteja com a Bíblia aberta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ué, mas e o primeiro grande mandamento? Jesus não falou? São dois? Mas você sabe a resposta. Lembra que João escreveu? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. A prova de que alguém ama a Deus é que ele ama seu irmão. E se ele ama o próximo, ele tem cumprido a lei. O ponto aqui é que a liberdade cristã é limitada pelo amor. A liberdade cristã tem um objetivo, o amor. Ou seja, o cristão é livre do pecado, o cristão é livre da lei, mas o cristão é livre para amar. Qualquer outro uso dessa liberdade, ou a pessoa vai cair na licenciosidade, que é o abuso, o descontrole, o excesso da liberdade, ou vai cair no legalismo, que é a privação, a perda, a renúncia da liberdade. Nós somos chamados a obedecer a lei do amor. O teólogo Herman Hiderbos, eu acho que fala assim, meu holandês não está em dia, diz o seguinte, A aplicação do mandamento do amor tem em Paulo o efeito claro de estimular na igreja uma forte consciência de responsabilidade mútua, de juntos formarem uma unidade, e assim, colocarem o amor a serviço da edificação da igreja. A igreja deve ser uma irmandade, e viver na consciência de que constitui uma comunidade singular. Mais uma vez, existe aqui, atenção, mais uma vez, existe aqui uma relação clara entre amor e santificação. Como uma comunidade santificada e que Deus tomou para si, a igreja é unida e distinguida pelo amor. Por isso, irmão, se você tem alguma rusga com alguém, um desentendimento, um ranço, não rompa a unidade da igreja. Fale com essa pessoa. Se você foi o ofensor, peça perdão. Se você sofreu o dano, converse com o ofensor, fale o que aconteceu, o que te ofendeu. De repente, ele nem sabe que falou, fez algo danoso. E aí também é a oportunidade dele pedir perdão para você. Amém? Amém? Mas como que esse amor se manifesta na comunidade dos santos? por meio do serviço mútuo. Segundo ponto, nós somos chamados a servir uns aos outros. Vou pedir para os irmãos leiam de novo o verso 13. Vamos lá. Um, dois, três. depois que os vinte e oito maus abandonaram o navio, eles teriam que seguir para o norte para chegar até a ilha mais próxima conhecida, caminhando ali pelos blocos de gelo, algumas vezes lançando os barcos salva-vidas em local de mar aberto para alcançarem outra banquisa, acampando aqui, acampando ali, procurando pinguins, procurando focas para se sustentarem. Já estavam naquela situação há um ano e três meses, passando dias terríveis, noites piores ainda. Houve uma ocasião em que eles estavam acampados acampados e já estavam numa situação crítica em relação à comida. Eles estavam racionando o pouco que eles tinham. Eles não encontravam nada para caçar. Então, em uma das barracas, um sujeito lá estava preparando o leite, derretendo o gelo e colocando leite em pó. Ele já tinha servido uma pessoa e aí, quando, de repente, dois outros dois que estavam na barraca começaram uma discussão sobre alguma coisa. aí começaram a gritar. Aí a tensão contaminou outros dois que ficaram nervosos também, xingando. E, no meio da confusão, o sujeito que estava preparando leite deixou cair a lata de leite em pó no gelo. Aí ele começou a gritar também com quem estava mais próximo. Foi culpa sua! E aí, de repente, todos ficaram em silêncio. O sujeito tinha deixado cair a lata e ficou olhando para o leite em pó ser sugado pelo gelo. Aí o sujeito que já tinha recebido o pouco de leite dele, estica a mão e começa a colocar um pouco de leite na caneca de cada um. Houve outra ocasião que, quando eles estavam nos barcos salva-vidas, estavam lá remando, tentando chegar numa ilha com frio, com sede, fome, encharcados, exaustos, má revolta, água gelada entrando no barco. Aí um deles tira a bota e viu que os seus pés estavam afetados pelo frio, quase congelados. Então, um colega se oferece para massagear os pés do amigo. Depois, ele abriu a própria camisa naquele frio e colocou os pés do parceiro no peito para esquentar, para o sangue voltar a correr. Paulo faz um jogo de palavras interessante aqui. Ele fala que os gálatas foram chamados à liberdade, mas deles devem ser servos uns dos outros. E a palavrinha para servo aí, adivinha o que ele usa? Escravo. Literalmente, escravo. Vocês foram chamados para serem livres, mas sejam escravos uns dos outros. Pelo amor. Paulo está dizendo que a liberdade que temos em Cristo nos obriga a servir uns aos outros. Lutero escreveu o seguinte, um cristão é um senhor de todos, perfeitamente livre, sujeito a ninguém. Um cristão é um servo de todos, perfeitamente obediente, sujeito a todos. O ponto, então, é que o amor deve ser expresso no serviço mútuo. E, claro, esse serviço pode assumir diversas, múltiplas, variadas formas. Mas o Paulo menciona aqui alguns exemplos de como aqueles irmãos e nós também podemos praticar isso. Primeiro, no verso 1 do capítulo 6, ele diz que uma forma de servir ao outro é corrigindo, trazendo à restauração alguém que está em pecado. Advertir, repreender, confrontar, aconselhar não é só uma tarefa para os líderes. É para cada um de nós. E essa correção deve ser feita como? Com brandura. O mansidão. Ao invés de dureza, insensibilidade, colocando mais culpa sobre o indivíduo, o propósito é a cura e não deixar o sujeito mais doente. Porque nós advertimos, repreendemos, confrontamos, aconselhamos com o evangelho. Às vezes tem que ser firme, claro, mas é com o evangelho, o propósito é sempre a cura. Uma segunda forma de serviço mútuo é levar à carga uns dos outros. Verso 2, capítulo 6. E a palavra carga aí é bem genérica. Pode ser qualquer coisa que traga algum sofrimento, que traga algum peso. Aí pode ser tristeza, preocupação com alguma coisa, dúvida, fracasso, problemas financeiros, solidão, doença, desilusão, depressão. O ponto é, compartilhe com um irmão mais próximo, mais maduro, as suas angústias, seus incômodos. Talvez ele possa te aconselhar, talvez ele possa te dar um olhar diferente ali sobre a situação. Talvez ele tenha passado exatamente pela mesma coisa e sabe exatamente como te ajudar. Ou talvez ele nem saiba como resolver o problema, mas pelo menos ele fica sabendo que você está passando por ele. E aí ele pode orar com você. Pode orar por você. Aproveitar ali do seu companheirismo. A última vez que eu preguei aqui, eu mencionei a dificuldade que eu tive para trocar o espelho da tomada. Mexer nos fios e tal. Gente, depois do sermão, eu fiquei impressionado com o tanto de irmãos que vieram falar comigo, dizendo também que já passaram por perrengues elétricos. Eu achei maravilhoso! Porque eu descobri que eu não estou sozinho. compartilhe, irmãos. Terceiro, compartilhar de todas as coisas boas com aquele que nos instrui. Verso 6 do capítulo 6. Ou seja, retribuir, recompensar materialmente, financeiramente, aqueles que se dedicam ao ministério da palavra. Um comentarista diz que essa é a orientação mais intrigante de toda a carta. o que sustentar financeiramente os pastores teria a ver com o restante da carta? A gente sabe que Paulo não está pedindo dinheiro para ele mesmo, porque ele renunciava a esse direito de receber provisão material e, geralmente, ele mesmo se sustentava trabalhando como fazedor de tendas. Mas ele menciona algumas vezes em algumas outras cartas que aqueles que se afadigam, aqueles que se dedicam, que trabalham no ministério da palavra, são dignos de receber compensação. O que estaria acontecendo então ali naquelas igrejas para ele dar essa orientação? Bom, não é explicitamente falado aqui em Gálatas, né? O pastor Augusto Nicodemo sugere que os pastores e mestres que seguiam fielmente a doutrina da justificação pela fé estavam em risco de perder o sustento provido por aquelas igrejas por causa da adesão dos Gálatas à pregação dos judaizantes. Paulo, então, aqui, de maneira preventiva, estaria reafirmando que era dever dos membros, dos que estavam sendo instruídos na palavra de Deus, fazer com que esses trabalhadores fiéis, fazer com que os pastores e mestres daquelas igrejas recebessem os recursos. De todo modo, cuidar, sustentar os ministros da palavra é demonstração de amor e serviço que edifica a igreja. Porque os pastores se dedicam especialmente para isso. Eles estudam, pregam, visitam, recebem telefonema, recebem mensagem, áudio de cinco minutos, se envolvem com planejamento, pregam de novo, estudam, visitam, outro áudio de sete minutos, é reunião do conselho, sai tarde e tem que terminar o sermão de domingo. Alvino diz o seguinte, quão desditoso é defraudar dos meios de sobrevivência àqueles por cuja instrumentalidade, nossa alma é alimentada e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. E aí, então, Paulo termina dizendo de forma bem geral que servir um ao outro envolve fazer o bem a todos enquanto tivermos oportunidade principalmente aos da família da fé. Verso 10, capítulo 6. Quando a gente vai no hospital, lá na emergência do hospital, a gente passa pela triagem para medir temperatura, pressão, falar o que você está sentindo, etc. E aí, nós recebemos o quê? Uma pulseira colorida, que indica a prioridade de atendimento. Azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Acho que estou indo muito no hospital. O hospital, então, deve atender a todos que chegam ali na emergência, mas de acordo com a prioridade. É isso que Paulo está falando. Nós devemos servir, fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os da família da fé. Herman Hildebos, de novo, diz o seguinte, quando Paulo escreve sobre o amor, parece sempre fazer alusão a esse amor recíproco e mutuamente edificante dos crentes. A liberdade em Cristo deve mostrar-se especialmente misto em que os crentes devem ser servos uns dos outros pelo amor. Não devem ficar devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Em todas as coisas devem buscar aquilo que serve para edificação e benefício mutuos. Essas são algumas orientações práticas que Paulo diz para como nós podemos servir uns aos outros. Mas tudo isso nós só conseguiremos servir amorosamente uns aos outros pela atuação do Espírito Santo. Fim, terceiro ponto. Nós somos chamados a obedecer a lei do amor, somos chamados a servir uns aos outros. Terceiro ponto, nós somos chamados a andar no Espírito. Eu quero que você leia todo mundo junto. Verso 16. Eu queria que você saísse com esse verso gravado no seu coração. Verso 16. Todos juntos, com fé. Mas o Espírito jamais a sua reza não se sente se afastar. Depois de um ano e sete meses naufragados lá, sofrendo, sobrevivendo naquela situação absurda, finalmente todos aqueles 28 homens foram resgatados. E durante todo esse tempo, seja ficando nas placas de gelo, ou remando nos barcos salva-vidas, eles sempre dependiam dos ventos, das correntes marítimas e do clima para agirem. Se viesse um vento forte do norte, por exemplo, levando-os de volta para o sul, para a Antártida, não adiantaria lançar os barcos na água ou caminhar ou caminhar nas banquisas. Era gasto de energia inútil. Eles tinham que esperar o vento cessar para continuarem a jornada. Do mesmo modo, se percebessem uma corrente marítima favorável ou se o clima estivesse melhor, eles empregavam força, prosseguiam, caminhavam de acordo com as condições. A atuação deles era sempre em resposta ao que a natureza mostrava para eles. Paulo traz aqui nessa parte a razão ou a motivação de servirmos uns aos outros pelo amor. E não somente isso, irmãos, mas aqui está a chave para a gente viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Lembre que os judaizantes ensinavam que os gálatas tinham que se submeter à lei, vivendo o estilo de vida legalista, de não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, como Paulo vai dizer lá em Colossenses 2.20. E os próprios gálatas estavam dando sinais de que estavam vivendo um estilo de vida libertino. E Paulo vai trazer, então, não é um meio termo entre esses dois extremos. Ele vai mostrar que a vida cristã é totalmente diferente dos outros dois estilos de vida. Ele vai dizer que a vida cristã é vida no espírito. Veja que no verso 16 ele diz, andai no espírito. No verso 17 ele diz que é o espírito que milita contra a carne. No verso 18, se sois guiados pelo espírito. No verso 22, o fruto é do espírito. No verso 25, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. A vida cristã ou santidade, é o nosso tema anual, santidade é vida no espírito, porque o espírito santo é o agente primeiro e principal no processo de santificação. Nós sempre dependemos do espírito santo na nossa caminhada de santificação. A nossa atuação nesse processo na santificação é sempre em resposta ao que o espírito santo fez e faz em nós. A vida cristã tem a sua origem na atuação da pessoa divina do espírito santo que aplica a obra de Cristo em nós de tal modo que nós somos unidos a Jesus. E esse foi o tema da nossa conferência, União com Cristo. Eu recomendo fortemente que você assista, está lá no YouTube. E o que está envolvido nessa união com Cristo é que os meus pecados foram punidos em Jesus na cruz. Por isso Paulo diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 24. Mas a união com Cristo também significa que a justiça de Jesus a sua perfeita obediência à lei de Deus é colocada em mim. O Espírito Santo cumpre em nós o que está escrito lá em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu não consigo enfatizar o quanto que isso é importante, isso aqui era muito importante para o apóstolo Paulo. A lei de Deus está cumprida em nós por causa de Jesus e do Espírito. Não é por causa da nossa desenvoltura, da nossa performance religiosa. Por isso Paulo vai falar repetidamente, vocês não estão debaixo da lei. Ela está no coração de vocês por causa do Espírito. O que nos cabe? O que nos cabe é em resposta ao que o Espírito fez, caminhar em conformidade com isso. Por isso que Paulo diz no verso 25, já que vocês vivem no Espírito, andem no Espírito, saboreiem o fruto do Espírito, hajam como cidadãos do reino de Deus porque vocês já são. Isso na teologia a gente chama do indicativo, tem muita teologia paulina, o indicativo e o imperativo. O indicativo é quando Paulo mostra como que é a nossa realidade depois da obra de Cristo. Olha, vocês já são servos de Deus e o imperativo é ele falando agora que vocês são servos de Deus, hajam de conformidade com essa realidade. É por causa da obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo que nós podemos andar em santidade e novidade de vida. Por outro lado, para o apóstolo Paulo, tanto o legalismo quanto a licenciosidade têm a mesma origem, a carne. Veja aí que ele fala de carne no verso 16, 17, 19 e 24. E aí no meio disso tudo ele fala no verso 18, não estáis sob a lei. E aí no verso 23, contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei. Na mente de Paulo, legalismo e licenciosidade têm a mesma origem, a carne. Não passam de tentativa humana caída de se achegar a Deus. por isso elas geram as mesmas obras, as obras da carne. Verso 19 a 21. Então nós temos aí pecados da área sexual, prostituição, impureza, lascivia. Depois, pecados do âmbito religioso, idolatria e feitiçaria. Depois, pecados da área de relacionamento, que era o problema que estava acontecendo lá em Gálatas. Por isso tem mais nomes aí, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. E aí, por fim, pecados referentes ao descontrole, bebedices e glutonarias. Irmãos, a mera religiosidade, obedecer a regras morais da religião ou as suas cerimônias e liturgias, bem como a libertinagem tem a mesma origem, a carne, produzem as mesmas obras, levam as pessoas a terem as mesmas atitudes. no verso 26 aí, elas ficam cheias de vanglória, se achando muito boas, superiores, virtuosas, provocando, tendo inveja dos outros, se comparando. Por isso terão o mesmo destino, não herdarão o reino de Deus. Verso 21. Mas nós até podemos cair, nós podemos até tropeçar em alguma dessas coisas aí, dessa lista que Paulo menciona. Mas viver na prática disso de forma nenhuma. E algumas vezes nós revestimos a nossa desobediência com a doutrina. E até usamos texto bíblico para justificarmos o pecado, para que as nossas consciências sejam apaziguadas. Ah, puxa vida, eu pequei de novo na mesma coisa. Mas sabe como é, né? Eu sou totalmente depravado. É como diz Romano 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é se eu faço, né? Então Deus me perdoa de novo. E assim a gente vai vivendo uma vida medíocre com as consciências cauterizadas pelo pecado. Isso é licenciosidade, é viver uma vida libertina. O sujeito para em Romano 7 e não lê o que está escrito em Romano 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Preste atenção, você que todo dia, toda semana, vive sendo derrotado pelo mesmo pecado, que a gente absurdamente chama de pecado de estimação. Se isso acontece na sua vida, tem algo de muito errado. Você precisa se arrepender, você precisa crer que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para te libertar do poder do pecado. Apesar de toda a doutrina que você tem na sua cabeça, você precisa do Evangelho. o Espírito Santo tem esse nome, irmão? Não é à toa, não. É para trazer santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação, a vida no Espírito, a vida na dependência pela atuação, pela operação, pelo poder do Espírito Santo, nos leva a servir uns aos outros amorosamente. Já mencionei aqui uma vez o estudo da Escola Dominical, uma cena do último livro do Senhor dos Anéis. Eu acho maravilhosa. O Frodo Bolseiro e o Sam, Sam mais Gandhi, os hobbits, eles estão ali no pé da montanha da perdição. Eles deveriam subir e jogar o Anel do Poder em um anel para ser destruído. Está no vulcãozão. Estavam pertinho do seu destino. Estava faltando bem pouquinho para cumprirem a missão de destruir um anel. Só que eles estavam exaustos, cansados. O Frodo, então, carregando ali o portador do anel, ele estava completamente esgotado. O fardo de carregar o Anel do Poder deixava ele completamente sem forças. Ele não conseguia ficar de pé. Literalmente, estava se arrastando no chão. E aí o Sam, que acompanhou ele a jornada inteira, olha ali para o seu amigo, para o seu companheiro. Aí diz o livro que o Sam chora no seu íntimo e diz, eu disse que o carregaria, mesmo que arrebentasse as minhas costas. E é isso que eu vou fazer. Venha, seu Frodo, eu não posso carregar essa coisa no seu lugar, mas eu posso carregá-lo junto com ela. A caminhada cristã, irmãos, é desse jeito. Nós somos chamados a amar, servindo uns aos outros, fazendo o bem, utilizando os dons espirituais que recebemos, sendo companheiros, caminhando juntos, se entregando, às vezes compartilhando o pouco de leite que a gente tem com os outros, ladeando, ajudando, esquentando o pé congelado do irmão, às vezes até carregando ele próprio. Mas isso tudo, isso tudo é feito confiando, dependendo totalmente dos bons ventos do Espírito Santo. Não cansemos de fazer o bem, diz o apóstolo, porque a seu tempo ceifaremos. e se nós estamos semeando para o Espírito, do Espírito colheremos vida eterna, quando o nosso Salvador vier nos resgatar. Amém? Vamos orar. Senhor, te peço perdão pelos nossos pecados, te peço perdão porque nós, apesar de servos do Senhor, a gente tenta voltar para o pecado, a praticar coisas da carne e nós cremos, Deus, que é o Espírito que milita contra a carne. Se a carne está lutando contra o próprio Deus, o Senhor sai vitorioso e seja realidade nas nossas vidas. E nós, juntamente com o Espírito, mortifiquemos essas práticas. Deus nos ajude a andarmos em santidade e essa santidade se expresse, se manifeste o serviço uns aos outros pelo amor. Atenção na nossa igrejinha, Deus. A gente precisa do Senhor. A gente precisa que o Senhor sopre do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo. Que o Senhor, de fato, nos liberte dessas mazelas. Nós te agradecemos por esse momento. O Senhor nos dê um bom domingo na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.